Música A gente, por gentileza, comparecer aqui na mesa de inscrições Música 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 Atenção a todos vocês, nós vamos ter agora a apresentação do nosso amigo Léo A apresentação dos carinhões e dos portinhos à vida, tá certo? Aqui na frente do bar Música Peço a atenção de todos vocês enquanto... Música 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 Foi um pouquinho mais ali na segunda passada Vamos ver agora aqui nessa reta Tem tudo para tirar a diferença nessa reta O Fernando Quintão É igual o Fernando Quintão falou com a gente Hoje é uma pista leve O Fernando Quintão falou com a gente É uma ótima arrancada ali, vamos ver a primeira passada, Alain, tem uma passada aqui Alain? Oi A companheira ali é a segunda, também é uma brilhante, e tem tudo para fazer um excelente tempo agora Roberto gente, vamos pegar com ele nessa reta aí, porque tem tudo para fazer o melhor tempo dessa tarde É uma ótima virada ali Alberico, uma excelente primeiro e segundo obstáculo, faz bonito, faz bonito no terceiro, pegando a reta ali Alberico, vamos ver que tempo sensacional Alain Excelente tempo Aí o Fernando que já fez ali a segunda passada um pouco mais aberta, pode ter perdido aí alguns centésimos de segundo É, parece que não houve nenhum É, vamos ver a arrancada de merda agora hein? Assim da laje apertando, fechando com o tempo de vinte É uma ótima arrancada ali Alain, já faz a primeira passada ali, pegando o corpo mais fechado, no primeiro obstáculo, também no segundo, sem muita velocidade, arrancando o portanto Agora para o terceiro, pegando a reta final, deixando o tambor cair Um excelente aproveitamento ali no segundo tambor, vai estar pegando o terceiro agora, é só tocar garoto! Chega até que for lá o Guilherme né? Tá aí o Guilherme, com tempo de vinte e um, pronto, quatrocentos e oquinta e quatro, já convidando o cavaleiro Rafael E aí tem tudo para fazer um excelente tempo hein? Vamos pegar com ele aqui essa reta agora, tem tudo para fechar o melhor tempo dos jovens, fechando o portanto Alain Então vamos lá no Minas, é bom passar barro de chove né? Uhum Nós já vamos inventar esse ano, ver se dá certo Aí o Arthur de João, mal levado gente, montando o Animal Quick Brother Parabenizamos aí aos pais pela iniciativa Aos treinadores, dando essa força maravilhosa, essa meninada jovem Que já vem tomando gosto pela coisa né? Suas mãos para estar fechando aí o melhor tempo de hoje, viva tio! E mais um que nunca gente, fechar o tempo bem É estar motivando aí esses jovens Essas praticamente, são ainda crianças Na prática do esporte Fazendo aí a sua festa, e pista liberada para você Aí o Everson de Nova Era Desculpa aqui pelo ato, falha o cavaleiro Pertinho Olá Pertinho! Olá Tropicão! Olá Tropicão! Olá Tropicão! Quase que precisava dele correr, passar aqui Com a mão do ópera, que o aparelho está pegando Pertinho tá aí, falou Tropicão! Léo! Esse é o Tropicão! Esse é o Tropicão! Esse é o Tropicão!